Bom dia, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre mais um evento da Apple que vem aí. Porém, quanto isso, as vendas da Apple não andam nada bem lá na China, viu? E por falar em China, três supostos espiões foram presos por negociar aí alguns segredos tecnológicos. Tem também o Elon Musk arrumando briga com outro país que não é o nosso. Enfim, se ajeita aí na cadeira, porque agora o que a gente vai fazer? Bora girar! Anota aí na sua agenda, hein? Dia 7 de maio, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Vai rolar um evento online da Apple, então você também vai poder assistir a transmissão aí pelos canais oficiais da Maçã. O convite do evento traz aí um desenho que remete ao Apple Pencil, né? Que é aquela canetinha usada nos tablets da Maçã. E uma frase em inglês que pode ser traduzida aí, meio que pedindo para as pessoas se soltarem, enfim, soltarem sua criatividade, sua imaginação, fica aí a seu critério, né? Tudo muito colorido e o que todos esperam é a chegada do tão falado iPad Pro com tela OLED. Finalmente vem aí, hein, galera? Mas também é provável que a gente veja aí alguns iPad Air. iPad Air atualizado, incluindo um tamanho maior de 12,9 polegadas. Lembrando que o último lançamento de tablet da Apple foi o iPad de décima geração, que rolou lá em novembro de 2022. Então, com certeza, a gente vai acompanhar de perto. As vendas da Apple caíram na China. Caíram especificamente 19% no primeiro trimestre de 2024. E esse é o pior desempenho aí da Maçã no país desde 2020. Tem um motivo para isso, tá? Na verdade, uma concorrente muito forte lá na China, né? Os lançamentos de novos smartphones premium da Huawei. Sim, ela não está sendo vendida nos Estados Unidos por conta da sanção, mas lá na China a coisa tá boa pra Huawei, viu? A participação da Apple no maior mercado mundial de smartphones caiu para 15,7% nos três primeiros meses deste ano. Agora, a Maçã tá praticamente no mesmo nível aí da Huawei, que é chinesa, né? Em terceiro lugar nas vendas, na contramão da rival aí, a Huawei, na contramão da Apple, viu suas vendas crescerem 70% nesse período. A Honor, que é uma marca derivada da Huawei, ocupa o segundo lugar, fazendo muito sucesso. Todos esses dados são da empresa de pesquisa Counterpoint. Trago aspas pra vocês aqui de uma analista dessa empresa, o Ivan Lan, que diz O retorno da Huawei impactou diretamente a Apple no segmento premium. Além disso, a demanda de substituição da Apple foi ligeiramente moderada em comparação com anos anteriores. Fecha aspas. Vale lembrar aí que a China é o terceiro maior mercado da Apple e foi responsável por cerca de 17% da sua receita total no último trimestre do ano passado, de 2023. Aproveitar que a gente tá falando de China, aqui uma notícia nada legal, tá? O governo da China emitiu na última terça-feira, dia 23, o nível máximo de alerta para tempestades em áreas da província de Guangdong, que tem sido aí atingida por chuvas torrenciais desde a semana passada. Mais de 100 mil pessoas precisaram deixar suas casas por lá e a chuva provocou a cheia dos rios e ameaça ser uma das maiores inundações em 100 anos lá na região. E por que eu trago essa notícia? Porque ela, óbvio, além de ser uma notícia importante para o mundo, né? A gente tá falando de uma catástrofe, de um desastre natural. Para além disso, esse é um grande mercado, um mercado muito importante para o setor tecnológico também, porque existe uma série de fábricas por lá. E o pessoal do Asia Financial, que é um veículo lá da Ásia, foi atrás disso para ver se elas foram impactadas, como a gente já falou que aconteceu durante o terremoto lá em Taiwan. Essa região, ela abriga muitos fornecedores, muitas fábricas que fornecem para grandes empresas aí, como a Apple, a Huawei, a Samsung. Inclusive, tem uma grande fabricante de plásticos que fornece para essa galera lá. Também tem uma outra empresa de placas de circuito impresso que fornece aí para a Tesla e para outros fabricantes de veículos elétricos. Porém, de acordo com o Asia Financial, os fornecedores lá dessa província afirmam que a produção não foi afetada até agora, apesar do aumento nos níveis de água e seguimos acompanhando e esperando que tudo volte ao normal por lá, sem mais feridos, né? Vocês lembram que a gente falou aqui do lançamento do carro elétrico da Xiaomi? Pois bem, a empresa está comemorando porque a marca chinesa revelou aí que já atingiu a marca de mais de 70 mil pedidos do SU7, que é o primeiro carro elétrico aí da marca, né? Por enquanto, o modelo só está sendo vendido na China, ou seja, imagina quando isso se expandir para outros países, né? De acordo com o Lei Chun, né, que é o fundador da Xiaomi, a ideia é mesmo manter o negócio automotivo da empresa 100% focado no mercado chinês, pelo menos pelos próximos três anos, ou seja, querem fazer tudo no quintal de casa primeiro, antes de expandir e prometer outras coisas aí por esse mundão, né? A meta deles é ultrapassar os 100 mil veículos vendidos do SU7 ainda neste ano, ainda em 2024. Lembrando aí que o primeiro carro elétrico da Xiaomi foi anunciado no final do mês passado. Ele chegou aí ao mercado chinês na versão básica por menos de 30 mil dólares, o que é 4 mil dólares a menos do que o preço praticado pela Tesla com seu modelo mais básico lá na região, lá na China, que é o Model 3, né, o modelo mais em conta por lá. De acordo ainda com o executivo da Xiaomi, o objetivo é se tornar uma das cinco maiores fabricantes de automóveis a nível mundial dentro de 15 a 20 anos. Ousadia e alegria, hein? Mas boto fé que não duvido da Xiaomi, não. E três pessoas suspeitas de roubar aí segredos tecnológicos inovadores foram presos na Alemanha. Supostamente, esse material seria vendido para a China, seria sido obtido a mando da China, ainda não está muito claro, tá? Os relatórios sugerem que a tecnologia poderia incluir aí lasers especiais para uso naval, ou seja, a gente está falando aí de tecnologia de uso militar, tá? No momento da detenção desses três suspeitos, eles estavam em negociações com os chineses para transmitir pesquisas ainda mais sensíveis do ponto de vista militar, de acordo aí com os relatos que foram divulgados pelo pessoal do Tom Hardware. A Alemanha continua vigilante aí em relação à espionagem, o que pode servir para tranquilizar aí grandes players do mercado de semicondutores, como a Intel e a TSMC, que a gente já falou aqui no giro também, que tem planos já bem avançados para instalar, para aumentar, né, inclusive em alguns casos, as suas instalações no país. E para quem estava sentindo falta da gente falar mais de inteligência artificial, vou falar agora de geladeira com inteligência artificial, meus amigos. Sim, fui ao evento da Samsung ontem, onde eles apresentaram aí novos refrigeradores da família Evolution, e sim, eles trazem a inteligência artificial para facilitar e para ajudar a economizar, na verdade, tá? Vou explicar melhor para vocês como funciona. Basicamente, a Samsung destaca três pontos desses seus novos lançamentos, tá? Economia de energia, durabilidade e um compressor mais silencioso. Inclusive, ela está dando 20 anos de garantia nesse compressor digital inverter, que já é aquele que era silencioso e agora ela diz que está ainda mais, tá? Inclusive, o grande segredo tech desses novos refrigeradores fica por conta do aplicativo SmartThings, da própria Samsung, tá? A conectividade via aplicativo permite aí controlar a temperatura da geladeira, verificar se a porta ficou aberta, diminuir ou aumentar a potência da luz interna da geladeira para economizar energia, colocar uma meta de economia em reais e acompanhar tudo isso, esse gasto energético do eletrodoméstico, em tempo real pelo aplicativo. Isso é bem legal que você consegue determinar ali uma economia em dinheiros e não necessariamente em kilowatts gastos, né? Mas onde é que entra a inteligência artificial, né, meus amigos? Bom, basicamente, a geladeira aprende com o seu uso, com o uso das pessoas da sua casa. E ela otimiza o compressor para economizar energia sem reduzir a potência. Ele entende, basicamente, os modelos em que você mais abre e fecha a geladeira, enfim, você consegue verificar tudo isso no aplicativo. Então, são alguns insights que o aplicativo consegue trazer para você economizar. São três novos modelos no segmento do Plex, todos eles bivolts, o que é bem legal também, que chegam em três cores, preto, inox e bege. Esse bege relembra algo mais antigo, algo mais vintage, mas eu gostei no design minimalista ali que eles fizeram na geladeira, ficou bem bacana, achei bem interessante, apesar de eu ser adepta do pretinho básico, tá? E elas chegam aí em tamanhos variados que variam, tamanhos variados que variam entre 391 e 518 litros. Mas tem também uma versão aí que foi lançada que é inverso, ou seja, o congelador fica ali na parte inferior, ela é um pouquinho maior e ela também tem essas tecnologias que eu falei para vocês embarcadas, mas ela não é bivolt, tá? Na hora de comprar você vai precisar escolher ou 110 ou 220. De acordo com o site da Samsung, eles não detalharam isso lá no evento, tá? Mas de acordo com o site da Samsung, esses modelos estão sendo vendidos a partir de 3.726 reais. E o primeiro-ministro da Austrália que chamou o Elon Musk de bilionário arrogante, hein, galera? Sim, o homem foi arrumar a briga em outro país e deixou a gente aqui um pouquinho de lado, pelo menos temporariamente. O que que rolou lá? Rolou que uma decisão judicial ordenou que o X, ou o Twitter, como você preferiu, ou o Twitter, retirasse do ar imagens de um esfaqueamento de um bispo que rolou em uma igreja lá em Sydney na última semana. Pesadíssimo caso, né? Musk não gostou desse pedido, disse que ia apelar para não retirar do ar aí essas imagens, alegando o quê? Censura. Sim, já vimos essa história antes, né? As críticas do primeiro-ministro lá da Austrália seguiram-se ao uso de um meme por Elon Musk. Sim, Elon Musk foi lá e publicou um meme acusando o governo censura. Sim, parece que ele tem um padrão, né, galera? E aí, na última terça-feira, o primeiro-ministro disse à ABC News que Musk, abre aspas, pensa que está acima da lei, mas também acima da decência humana, fecha aspas. Bora acompanhar agora esse novo capítulo de Elon Musk versus países, porque o homem agora arruma briga com o país inteiro, né, gente? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham um excelente dia. E lembrando aqui, só mais uma vez, sempre bom reforçar, o nosso Giro do Loop está disponível nas versões podcast, 10, 15 minutinhos ali da sua manhã, todos os dias de segunda à sexta. Todos os dias de segunda à sexta é ótimo, né? Às seis da manhã. Mas a gente também tem uma versão em vídeo que está disponível no canal Giro do Loop no YouTube. Então, se tiver curiosidade, passa por lá, se inscreve também, se você estiver nos ouvindo só pelo áudio, fechou? Um ótimo dia para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.